Muito bem senhoras e senhores, olha só como está a Verdurão agora, como ela está style, com a caixa de direção nova do RIS, sensacional hein, sensacional gente, olha aí, caixa de direção, os parafusos de cambagem, olha lá, olha de aqui Olha ele, parafusos de cambagem de novo, agora deu aperto, deu aperto, deu alinhamento, fez tudo, beleza, olha a diferença da bucha original aqui, está vendo, olha a arruela originalzinha, sem talhadeira, controle de qualidade aqui, sensacional essa caixa hein, guerrilla Muito bem senhoras e senhores, querem saber como ficou a caminhonete? Me acompanhe após a vinheta Eu ia dar um susto de terra Senhoras e senhores, saltações, aqui quem nos fala é o Detão e o perito Mig que está chegando e vamos começar agora, mas não perder, claro que os mãozinhos aqui estão querendo me enfaticar Eu acho que ele me enfaticar Peguei ele, peguei Nil não faticou, peguei não faticou O que foi que você ia fazer faticado né Vamos lá, venda aí, vamos encostar Vamos Vamos Tá bom, vamos começar o vídeo, senão não começa o vídeo É, a gente já começou o vídeo Guerreiros, muito bem Como eu falei para vocês, a verdurão está parecendo um carro de Fórmula 1 E agora estamos na fase final dela, que é a parte de interna, reaperto, emperequetamento e baba de águia, beleza? Mas faz o seguinte, vamos lá que vocês querem ver O serviço está sendo feito Certamente que sim Muito bem senhores e senhores, está verdurão aqui E olha que beleza O painel, tiramos o painel fora E olha aí, vamos fazer aquele reaperto geral em tudo Montar tudo original Aí, guerreiros, a gente desmonta e se depara com cada coisa, guerreiros, que é um problema Mas enfim Tá aqui o painel no chão Também será limpo, higienizado Colocada as travas novas Certo? Em cima do Da capa ali E aqui, guerreiros, o painel da verdurão Olha o painel aqui Aí, a gente desmonta e olha isso Um curto Tá funcionando Ele está funcionando Vou passar o Eduardo Depois ele vê lá Você vai trocar esse painel Ó, tá vendo gente? Quem lembra lá no começo que eu mostrei essa caixa de fusíveis em curto aqui Derretida Lá no começo desse serviço, pois é A tampa está até ali para a gente colocar Infelizmente gente Não, esses detalhes eu tenho que ensinar vocês a olhar Então, aquele curto que deu aqui na caixa de fusível Talvez, eu acredito que deve ter repetido nesse curto que deu aqui no painel, certo? A gente tirou o painel fora e tá dessa maneira Vamos fazer a nossa parte aqui de reaperto Encaixar o painel todo original Deixar ele 100% E passar pelo ar, beleza? Aí a gente precisa fazer uma revisão elétrica no veículo Netão, não tem como já fazer, Netão Mas gente, porque senão A gente ficar Assumindo esse serviço de terceiro é complicado, entendeu? Mas enfim Vamos tentar resolver da melhor maneira possível Mas a nossa parte aqui de De reaperto Encaixe interno Estamos fazendo, beleza? A S10 do Barra Tá pronta Ficou parecendo um Fórmula 1 também Impressionante Como ficou boa Ficou boa Sensacional a direção Sensacional Sensacional E aqui estamos finalizando A Hilux Que fez a descarbonização Lavagem do alojamento do filtro de ar Óleo repsol novo Bardal Montou aqui toda a parte da descarbonização Certo? A tampa de válvulas, Guilherme, é nova Vocês viram no domingo e sábado passado Essa aqui é só uma cobertura Essa aqui não é uma tampa Essa aqui é só uma cobertura Estava boa, não precisa trocar A tampa Foi trocada Beleza? E o que eu vou fazer, Guilherme? Eu até falei para avisar para o cliente Eu vou colocar o óleo diesel novo no tanque Certo? E o óleo diesel que tirou está ali em ser reservado Aí ele vê o que quer fazer Mas eu não aconselho Pegar aquele óleo diesel que a gente tirou E colocar de volta nessa caminhonete Não aconselho Ele está muito suspeito desse óleo diesel aí É melhor não correr esse risco, entendeu? O melhor é não correr esse risco Beleza, senhoras e senhores? Então é isso aí Hoje nós vamos cuidar da parte interna da verdurão Assim que montar aqui essa parte interna A gente vai fazer um teste nela De lá na cascalheira E eu acredito que fica pronto Show de bola? Iceberg ali está esperando um mais um cinto de segurança chegar Vai ficar isso, né? Falta um cinto de segurança ali na iceberg, né? Falta um cinto, né? Dois cinto Dois cinto de segurança De nota 10 Beleza, guerreiros? Então é isso aí Vídeo de sabadão tem que ser surtidão Olha aquilo ali, guerreiros Toyota Hilux Se é 180 Se é... Não, guerreiros 150 mil 150 mil quilômetros 150 mil 2 mil e dezenove 150 mil De uso militar em Sinop Olha aí Tem que desmulhar tudo Fazer revisão Radiador Tudo, tudo, tudo Sensacional, né? Sensacional Vamos olhar Olha lá Cubo Semi-eixo Carro de direção Como eu falo pra vocês, né? 150 mil E o pau canta, né? Meu amigo Aqui, ó Estamos terminando a... Tá escutando essa melodia falando isso? Tá escutando essa melodia? É da Garbosa Olha aí Capota marítima agora Novo estilo garbosa Capota marítima, rato de teto Aditivo não, adesivos Borrachão lateral Ficou style, né, guerreiros? Vamos... Tem o vídeo, tá? Já falei mil vezes Mas tem o vídeo desses acessórios Lá vocês... Ah, tá Aqui, ó X-Beastra mandou, ó Olha, guerreiros Style Ó Ó Pode entrar poeira e nem água Ó Que é isso, hein? Já valorizou o quê? Um punhado, né? E aqui estamos terminando, guerreiros A... O serviço que tá na parte da troca de óleo e tudo Que beleza, né, guerreiros? Show de bola Aqui na Zizitope aqui O pessoal tá mexendo o câmbio Que vocês viram no sábado passado E aqui é verdurão, guerreiros É uma verdurão aí, ó Fazendo a montagem Da parte interna Olha como é que limpa, guerreiros Olha como é que fica tudo limpo Olha como é que fica tudo limpo Vai montando, vai limpo Olha só que limpeza Esse duto ali do ar Limpíssimo Nota 10, né? Então é isso, guerreiros Então é isso, guerreiros Aqui no carro do nosso seguidor Aqui da região do Mato Grosso Aconteceu o fato inusitável Ele pediu fazer todo o serviço Vocês acompanharam? Bico, limpeza de tanque, né? Desde o sábado passado Vocês estão vendo o serviço Quando foi agora A gente pegou e... E ele falou Dá uma olhada no freio pra mim E as coisas da revisão Aí o Eugênio fez a parte do... Do o orçamento da troca de óleo de câmbio Funko e depois comentaram com ele assim Aí vem pra mim a... Se o freio tá bom E aí perguntou E aí a menina perguntou A Lota slim perguntou A Rail Siege o Raylux Prata tá com freio bom, aí tem um Raylux Prata fazendo a revisão ali, ele falou tá, aí falou pra ele tá bom o freio, quando foi agora a gente foi olhar aqui, que teve esse mal entendido, o freio não tá ruim, não parece coisa de filme, não parece coisa de uma história de um filme, pois é, o freio tá ruim, não tem jeito, aí eu fui passado pra ele, que teve um mal entendido, entenderam o menino, entenderam outra caminhonete, mas tá tudo resolvido já, beleza, querido? Mas retomando o raciocínio, estamos fazendo a troca do óleo do câmbio, e olha isso, o ímã, é que eu cheguei agora aqui ó, mas ó, ó o ímã, a limpeza que tá o ímã, vocês já fazem ideia de como estaria esse ímã né, a sujeira, junta nova, junta nova, e o cárter aqui, devidamente limpo, pintado, higienizado, pronto pra voltar pro veículo, aqui dentro tava aquela, aquela sujeira tradicional Mas olha como é que, que vai pro veículo, olha isso aí, sensacional né, sensacional, e aqui guerreiros, como não podia deixar de ser, filtro novo, no lugar, tá aqui o filtro velho e a junta velha aqui ó, beleza? Então agora vamos fazer a diálise do câmbio, ó, pela cor do óleo que tá aqui, não me engano ó, ó a cor que tá esse óleo aqui, você já imagina como é que tava a sujeira E aí começa a diálise né, vocês sabem, a gente começa a fazer a troca do óleo até que saia limpo aqui na frente Beleza guerreiros? Então Vídeo de sabadão tem que ser surtidão, e temos aqui a revisão do nosso inscrito, do nosso seguidor aqui da região, fazendo a servição top, bico Tanque, câmbio, freio, ó o freio como é que tá aqui, infelizmente, olha aqui, bem ovalizado o freio E aqui ó, partilha fina, infelizmente Quinta-feira, vocês tiram a aula que eu dei de freios pra Bosch? Vocês tiram essa aula aqui? Pessoa da Bosch, da Milano, distribuidora, vieram aqui e me pediram fazer uma aula pra eles de freio pros vendedores Qualificação, eu falei, deixa comigo, eu mato no peito e chuto no ângulo Gostaram da aula aí? Fazem comentário aí se vocês gostaram da aula aí Beleza guerreiros? É isso aí Eu dei uma gorfada Vamos lá guerreiros, a primeira gorfada do olho do câmbio Olha isso, queridos, olha a quantidade de óleo, não, ou melhor, olha a qualidade desse óleo, como que tá queimado, gente, olha isso Aí lembrar aqui, olha a cor que ele tem que sair Olha aqui Ele tem que entrar vermelhinho, a gente vai abastecer com óleo novo aqui, o automator, esse, olha, top, Giro, automator, né, pessoal, ó Uma caixa com 12 mais 3 litros, 15 litros de óleo, ó Isso vai mais, pode? Isso vai mais, né? Vai, tá muito sujo Tá muito sujo, né? Giro, vamos começar com 15 Mas eu acredito que vai passar dos 15 aqui, hein, olha lá Olha a cor do óleo que entra aqui, ó E vocês viram filtro novo, ímãs higienizados, tudo feito, já o protocolo águia no freio traseiro Você tem que ir abastecer o câmbio Quando o óleo aqui na frente sair igualzinho o que tá ali, quando tá totalmente limpo, aí tá trocado Aí você fez a diálise do sistema, lavou o câmbio por dentro, lavou a tubulação, tudo Que esse aqui é o retorno do câmbio, aqui ele já fez todo o circuito que ele tem que fazer Ele entra no radiador aqui na frente, o radiador de água do motor, pra resfriar e volta pro câmbio Então antes de voltar pro câmbio, a gente tá jogando fora Ou seja, aqui já é a linha, é o fim de linha do circuito do câmbio automático Vai lavar tudo daqui pra frente, fica limpinho Ó, segunda golfada Ó, segunda golfada Então, meninos, vamos começar isso aí, beleza? A parte de freio tá pronta Olha aí, disco e partilha Novos Certo? E aqui na traseira Por causa desse mal entendido que o cliente aí a gente prometeu pra ele que vamos limpar o freio traseiro Mas olha só, tem sujeira no freio traseiro Como que isso aqui pode contrariar o Boris Burns? Mas limpar o sistema de freios onde não tem rigorosamente nada que se suja É realmente de se tirar o chapéu? Tamanho o talento Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade isso que eu escutei agora O Boris Burns acabou de falar Que vocês ouviram aí Que aqui não tem nada que sujar O que que é isso aqui, hein? Aí vamos dar um talento pro nosso inscrito aqui no freio traseiro Beleza, guinheiros? Não vai trocar a sapata de freio Vai só dar um talento ali Limpar Deixar organizadinho Que é isso aqui? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, guerreiros, no final aqui vai fechar com uns 17, 18 litros. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora está trocado. Agora acertar o nível. Como eu falei, mais dois ou três vídeos acertam o nível e está feita a troca. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Toyota Hilux, nevascamente branca. Olha que beleza. Sensacional, fazendo a troca do retentor da ponta de eixo traseira. Entrando aqui uma incrivelmente cinza, estilo garboso. Olha lá, capotinha top. E aí, gente, um serviço simples aqui de ponta de eixo. Bem simples. Mas faz o seguinte. Você quer ver essa caminhonete em ação? Você quer ver essa caminhonete no seu habitat natural? Vídeo de sabadão é sempre assim. Curte ela aí em ação. Bora ver se a Hilux não é bom de trampa. E aí o trem é fruto. Fala a verdade, hein? Isso aí é a estrada que essas caminhonetes andam aqui. Essa aí é a estrada que essas caminhonetes andam aqui. Entendeu? Na nossa região é assim. Aí se o pessoal fala que você entrar num carro, no asfalto, ir no shopping andando com ele é uso severo, que uso você dá pra esse que eu te mostrei agora aí? Que uso que é esse aí? Fala pra mim, que uso seria esse, né? Muito bem, senhoras e senhores. Eduardo, você tá assistindo os vídeos de sabadão, né? Olha aqui a verdurão na estrada de chão. Na estrada de chão, guerreiros. E olha isso. Nenhum barulho, cara. Quase zero barulho. Olha só. O painel, vocês viram, foi fixado, mas eu vou mostrar pra vocês. Olha, não, escuta. Não, eu vou deixar vocês escutarem o som do silêncio. Como aquela música, né? The sound of silence. Sensacional, hein, guerreiros? Sensacional, né? Então é isso aí. A caminhonete, como sempre, foi ótimo. Neste, fica feito serviço. É muito bom. Estamos indo pra cascalheira. Quando chegar lá, a gente retoma a filmagem. Vamos testar a tração dela lá, beleza? Grande momento. SW4 verdurão no teste da cascalheira. Este que é um dos momentos mais esperados do BDA 4x4. Vamos fazer o seguinte. Eu vou subir esse morro aqui com ela. Vamos até lá em cima, certo? Aí aquele padrão nosso. Vamos tentar 4x4. Sem embalar, sem nada. Não, vamos tentar primeiro 4x2. Depois 4x4, beleza? E aqui temos o nosso auxiliar hoje. O cameraman. Everton no comando do ataque. Meu filho, garra na orelha aqui e filma. Garra na orelha agora. Primeiro teste, como sempre, 4x2. Primeiro 4x2. Sem embalar, só pra sentir a altura. Olha lá, 4x2. Feidou, feidou. Morreu. Até morreu, tá vendo? 4x2 foi morrendo, mas foi. 4x4 agora. Só na letra, hein? Só na letra, ó. Só na letra. Só na lentinha. Ó, sem nenhum esforço. Faz uma tomada de frente. 4x2, vai subir 4x2 de frente. Ó lá. Com dificuldade, mas veio. Ó, não vem patinando ali atrás. Vira ali que deu uma patinada. 4x4. Ó lá. Ó lá. Sem patinar, sem nada. Vamos lá, guerreiro. Vocês viram aqui? Nessa última tomada de frente, o que que eu fiz? Eu peguei e vim com ela 4x2. Você viu que ela patinava. Deixando ela perder a carreira. Depois, engatei 4x4. Fazendo o mesmo movimento, você vê que ela não perde a carreira e não patina. Vocês viram? Aquela velha máxima, guerreiros. 4x4. É melhor ter e não precisar, do que precisar e não ter. É verdade. Aqui a cascalheira vive sempre se modificando. Ela tá sempre... Tinha um lugar por ali, ó. Que tinha um... Uma entradinha que a gente fazia assim, ó. Já tiraram de lá. Enfim. Beleza? Mas vamos o seguinte. Falar nisso. A gente tava ali. Chegamos com a caminhonete. E aí aconteceu mais ou menos. Aconteceu lá naquela tora. Lá em Santa Caixa. Lá naquelas madeiras. O encarregado da... O encarregado aqui da cascalheira foi lá perguntar quem que tinha autorizado a gente entrar. Falei, ó. Seu Eugênio. O dono. Que é conhecido nosso. Entendeu? Ele falou, ah, tudo bem. Não, que a gente só veio fazer filmagem aqui. De terra de caminhonete. Eu sempre venho fazer aqui. Aí ele falou, não. Tudo bem. Que aqui, como é cascalheira, eles sempre estão empreitando, né? Vai mudando os empreiteiros, entendeu? Geralmente tem pessoal de uma empresa grande. Agora já tem outra empresa tirando cascalheira. Enfim. Normal, guerre. Normal, normal. As vidas de um YouTuber. É como um jornalista, né? Você tem que ser meio cara de pau pra conseguir os melhores ângulos, não é isso? Mas vamos lá. Vamos escolher outro lugar ali pra gente fazer mais um teste ali na Verdurão. Muito bem, senhores e senhores. Olha que subida íngreme. Aqui nós não vamos subindo. Nós vamos só testar a função 4x4. O limite que a caminhonete vai até 4x2 e depois 4x4, beleza? Como sempre, primeiro 4x2. O outro lá patinou muito. Vai de novo. Vai de novo. Vai de novo lá. Praticamente não rompeu a subida. Olha lá. Onde os pneus chegaram. Estão ouvindo? Agora, o milagre da multiplicação de torres e tração. Olha lá agora. Vamos lá. 4x4. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos apelar agora. Olha lá onde subiu. Olha lá, o reastro. Pra onde já subiu. Vamos reduzir agora. Agora vamos reduzir. E aí, olha lá. Mãe! Olha lá agora Subiu E aí, guerreiros? Gostaram dessa aí? O que que o senhor ia fazer? Tava rindo Achei que você ia ficar preso lá, saí pra trás e nem pra frente Que o engate pegou no chão assim Eu senti que alguma coisa segurou ela É cidade do 4 Eu senti que alguma coisa segurou ela mesmo Guerreiros, então pra uso off-road não coloque engate, beleza? Por causa do ângulo do ataque Vamos procurar outro morro pra gente testar aí agora Vamos lá? Muito bem, senhoras e senhores Deixa eu falar pra vocês o seguinte Eu falei sobre ângulo de ataque, não é isso? Mas vale uma palavra aqui Olha só, guerreiros O engate da verdura, olha lá Ele aqui, ó Ele enganchou no chão, tá vendo? Ele enganchou ali, ó Ele enganchou aqui, ó Aí teve um momento que ela ficou parada Se o cinegrafista perceberam, vocês perceberam também Que ele pegou e riu Então o ângulo do ataque é esse ângulo aqui, ó Esse ângulo aqui, ó Deixa eu colocar na panorâmica Aqui é esse ângulo aqui, ó O ângulo de ataque da camionete O ângulo que ela tem pra subir o morro E aqui é o ângulo de saída Esse aqui, ó É o ângulo de saída, ó E aí você aumentou ali uns 20 centímetros Claro que estamos falando de uma situação extrema, né? De um obstáculo deveras íngreme Mas como eu tenho que testar a camionete Pra levar Pra entregar ela Tem que ser feito dessa maneira, beleza, guerreiros? E aquilo que eu falo pra vocês Olha só, ambiente controlado Só tá nós aqui Eu sempre procuro Ficar longe de caminhões, certo? Uma distância segura, pelo menos Não façam isso em casa Entendeu? Não façam em casa E guerreiros, Toyota é Toyota Não engancha, não É verdade Muito bem, senhoras e senhores E vamos continuar aqui O nosso teste off-road Agora fazendo uma trilha Vocês viram aqui, ó Temos esse desvio aqui, ó Cascaleiro está ali Vocês já viram nós fazendo Fazendo testes na cascalheira E vamos aqui Nesse teste dessa trilha aqui, ó Que passa ali por trás Ali daquelas árvores Vamos ver como é que a camionete comporta No off-road No off-road total, hein? Off-road raiz, guerreiros, olha aí A trilha E aquela coisa Bem, bastante trepidação Mas a camionete O barulho interno dela Tirou Olha 80% Hein, guerreiros Ó Tanto que pula Bem aqui assim Que tinha uma trilha Bem aqui, ó Olha lá Aqui Trilha É isso da O runner aqui Vem Vem tranquilo Mas é off-road Está vendo? Vou ligar a tração aqui Só para a gente Mantê-la firme no chão Opa Mas é impressionante Né, guerreiros O comportamento da camionete 4x4, 4x2, né? Como que dá diferença É impressionante Olha aí Filha com a velha durão Agora já está pronta A parte de emperequetamento A parte de reaperto interno E depois daqui Vamos fazer a limpeza Será Lavar e guardar o Eduardo Ah, e ele ficou De mandar os pneus Gui, para ela Agora que eu lembrei Ele ficou de mandar os pneus Para ela Então, lembrei Vamos colocar Quatro pneus Novos dela também Ó Tem alguém ali Vamos colocar Quatro pneus Novos para ela Beleza? E aí a gente Vai ficar bem melhor ainda O serviço Show de bola, guerreiros? Que loucate isso aqui Tinha uma plantil De alguma coisa aqui Nota 10, hein? Nota 10 O camionete está Sensacional, guerreiros Modéstia à parte E agora com os quatro Pneus novos Que o Eduardo vai mandar Vai ser a cereja Do bolo agora Porque como a gente Expliquei diversas vezes, né? Tudo que a camionete tem Na parte mecânica O que liga ela Ao solo São os pneus Então se os pneus Não estiverem bons Às vezes Você não vai conseguir Usufruir De todo o que tiver Em cima É por isso que na Fórmula 1 A parte de pneus É tão falada, né? Eles falam tanto de pneu Pneu isso, pneu aquilo Porque pneu realmente Ele faz uma diferença tremenda Beleza, guerreiros? E aí acho que estamos chegando No fim da picada Estamos chegando No fim da picada Show de bola? É isso aí Vamos voltar Que aqui acho que agora Eu vi que o caminho Vira para lá Para uma área limpa E aqui está fechado Então a gente tem que retornar Agora, beleza? Então vamos lá Vamos retornar aqui Vamos lá Vamos lá E aí senhoras e senhores Gostaram do teste da Verdurão? Olha aqui O som do silêncio E vocês lembram O teste da direção que eu fiz? Olha só como é que está agora Então, aquele... Se tem uma pergunta Que sempre me fazem no canal É, né? Não, posso ligar a tração Rodando Correr Em movimento Eu sempre falo O ideal é fazer parada Mas vamos supor que você está Na estrada de jão Como é essa aqui E precisa ligar a tração Olha, eu estou ali 40 por hora Um pouco mais de 40 Você abaixa ali 40 por hora Pisa na embreagem E puxa Olha o tamanho da tração Pronto Ligou 4 por 4 Tá vendo? Ligou 4 por 4 E aí é impressionante o 4 por 4 É a firmeza da caminhonete Dá para sentir aí Você consegue sentir Que ela fica mais firme Sim É impressionante isso E aí, como eu falei 60 por hora No 4 por 4 Estrada de chão Estrada de chão Não é lugar para correr Por isso eu não sei Por que as pessoas Se perguntam Se pode andar 100 por hora 4 por 4 Você vai correr No estrada de chão Pelo amor de Deus Olha, eu abaixo de 60 Aqui, olha 4 por 4 Ó, sensacional Olha que abenete Olha só que beleza Olha que beleza E aí, Guilherme Nós vamos ligar a tração dela Certo? Aqui tem segurança No estrada de chão Aqui tem muito caminhão É... Muito caminhão Da cascalheira Vocês viram, né? Esse caminhão lá Tem um vidro lá na frente, ó É o poeirão que ele faz Aí, você O que você tem que fazer? Você não pode parar na estrada Para dar aquela rézinha de 20 metros Ou você não dá Ou você encontra Uma estrada de fazenda como essa Entra na estrada de fazenda Entendeu? Entra na estrada de fazenda Para a caminhonete Desengarta Desengarta a tração E dá a ré De 20 metros Beleza? Nesse caso aqui Eu vou dar rézinha até chegar na estrada Novamente E continuar 4x2 Som de bola, guerreiros Aqui, ó Por quê? Porque no poeirão Você não sabe se está vindo alguém Aqui, como eu sei que não está vindo Porque a gente Saiu de lá E não tem nenhum caminhão atrás Mas de qualquer maneira Em estrada de fazenda Se você não tem certeza Você sai Por causa do poeirão Por causa do poeirão Olha lá Você não vê nada Quando o caminhão passa Um cliente nosso Infelizmente faleceu No final de semana É por causa do poeirão A caminhonete tem que bater de frente Do caminhão Beleza? É isso aí E vou resumir com duas palavras Parabéns De volta à civilização Perceba que eu estou Naquela mesma avenida Do sábado passado E após o teste 4x4 da Verdurão Será que aquele problema Do freio De Estilingar para a esquerda Parou? Vamos testar então? Vamos lá então? Olha aí Olha só Eu estou na mesma avenida Só para Para ter coerência no teste Vamos de novo? Show de bola Guerridos Olha aí Vamos de novo Lembra que está Na mesma avenida Mesmo luteamento Certo? Olha lá Lembra que eu mostrei Para vocês O volante Sempre estilingando Para 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 a esquerda Agora se mantém Em linha reta Nas freadas E olha Eu estou em linha reta E o volante está reto A gente alinhou a caminhonete E ele manteve O alinhamento Do volante Estão vendo? É isso aí Guerreiros do BDA E sem falar Na qualidade Que está A dirigibilidade Da Verdurão Ficou sensacional Sensacional Nota 10 Vamos fazer o retorno No mesmo lugar Também Eu fiz o retorno Nessa Nessa rotatória Aqui Certo? E fiz o teste Também subindo Aqui Nessa outra Mão Vamos de novo Aqui Vamos de novo Olha lá Soltar aqui Soltei a mão Ó Que é isso Gente Nossa Que é isso Hein Guerreiros É Sensacional Guerreiros E lembrando Quem assistiu A aula de freios Da quinta-feira Vocês pediram Na live Eu falei O que é a aula Do netão O pessoal pediu Que eu ia colocar A aula só Para o pessoal Que participou Aí vocês pediram Eu coloquei Para o público Olha só 90% das vezes Que você tem problema Quando pisa no freio E a caminhete Toma direção É relacionado a freio Mas existem Situações Como essa aqui Que era problema De suspensão Tá E como eu falei Durante o teste Da cascalheira O Eduardo Vai mandar Quatro pneus novos Nossa Olha só Gente Estou com a mão Ando as mãos Está aqui Ó Vou frear novamente Ó Ó Parou Sensacional Guerril Como diria O Michael Pesavento Vou resumir Em uma palavra Nota 10 Muito bem Senhoras e senhores Aqui na Raio Que trocou Os bicos Olha isso Vamos fazer O seguinte Vamos testar Aqui Estou no teste Dela Certo Eu vou pegar Estrada de chão Para mostrar Para vocês Aquele barulho No banco Traseiro Escuta Vamos testar Para vocês O Pesavento escutaram aí? lá que vem de trás? então, vamos lá agora estou testando aqui a parte estou testando o nosso serviço que a gente fez par de bico Descarbonização, limpeza do tanque Enfim, troca de óleo de campo E faz a nossa parte, assentando o freio Mandamos conferir o alinhamento Estava bem fora E aí eu vim no teste de detectar o banco traseiro Certo? O cliente está andando com esse barulho E a gente vai tirar para ele Depois ele assiste esse vídeo aqui E ele vê o protocolo águia Beleza? O protocolo águia é esse Você deixou o carro com a gente A gente vai tentar devolvê-lo o mais original possível Principalmente se for revisão Beleza? Nesse caso aqui é um serviço Não chega sem revisão, mas é um serviço bem É... É um serviço grande Então a gente vai dar aquele talento para o cliente Daqui a pouco a gente volta aqui E confere sem o barulho, beleza? Vamos lá senhoras e senhores Dá aquele confere agora Se parou o barulho aqui Do banco traseiro O tradicional barulho do banco traseiro da Toyota High Lux De 2005 a 2015 Na mesma estrada de chão Certo? Na mesmíssima estrada de chão Vamos lá Ficarei em silêncio Para que vocês possam ouvir o som do silêncio O que vocês possam ouvir o som do silêncio? Quem conseguiu identificar aí o som do silêncio? Aquele barulho de manhã Toc, 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 toc Você viu que foi removido Não é mesmo? Muito bem senhoras e senhores Então este é o protocolo AG A gente... Quando o cliente deixa o veículo conosco A gente tenta devolvê-lo Na melhor condição possível E um serviço como esse Dado a complexidade Do que já foi feito E o que está se fazendo Não será cobrado Dessa mão de obra adicional Não será feito Se o cliente vem fazer este serviço Tem mão de obra Neste veículo aqui Vai ser uma cortesia Beleza? Será que algum Zé Mal ouvindo vai falar Que o painel está piscando? Será que vai ter algum maluco Vai falar que o painel está piscando? Hã? Será que ele vai falar? Bestão Olha lá Parou de piscar agora Então é isso senhoras e senhores Som do silêncio novamente Muito bem E após mais esse teste Do som do silêncio E eu falo assim no vídeo Vejam aí Eu tenho que melhorar Essa conjugação verbal Vejam aí Ouçam aí O som do silêncio Beleza? Vamos lá então E vou resumir com duas palavras Parabéns Senhoras e senhores E finalizando o serviço Aqui desta Hilux Trocou bico Descarbonizou Tanque Tudo Vocês viram agora aí O reparo do banco traseiro Olha aqui O tensor Da correia motriz Também Olha só Tá vendo? Ele quebra E sai do centro Ó E a correia Vocês pegaram bem na ponta Olha como aqui está A pista do rolamento É essa aqui E daqui pra lá Tem uns 5 milímetros E aqui já está bem na ponta Aí a correia vai Escapa daqui Quebra a hélice Quebra a correia Faz uns 70 Beleza? Então olha lá Trocando o tensor Colocar a correia motriz nova Para finalizar o serviço Beleza? Guerreiros Como esse vídeo É de status Dos serviços Dos nossos inscritos Está aqui O motor da Zizy Top Já está Sem cabeçote Está vendo? Deve tirar o cabeçote De fora Por causa De um pedaço De vela aquecedora Que tinha uma vela quebrada Aí vai o seguinte No grande vídeo dela Terá mais detalhes Do serviço Do motor aqui O que a gente fez Deixou de fazer Beleza? Guerreiros? Estou aqui Por esse vídeo Sabadão Até para o Marcelo Ficar sabendo aí Como é que está O status Do serviço Dá uma olhada aqui O motor já está Já vai passar Pela limpeza geral Pintura E a revitalização Ali no fundo Estão mexendo No diferencial No diferencial Traseiro Deixa eu lá Olha ali Então olha lá Olha que beleza Guerreiros Olha isso aqui Olha isso aqui Olha só Olha aí A carcaça Traseira Da Zizy Top Olha aí Show de bola Guerreiros Deixa eu ficar delado Aqui por causa Da iluminação Olha aí Vocês viram Que ela está aqui Na sala de justiça Enquanto isso Na sala de justiça Verdadeiro serviço Top Gun Muito bem Senhoras e senhores Está aqui a RAV4 Do Murilão Na fase de Emperequetamento Emperequetamento Protocolo Águia de Emperequetamento Protocolo Águia de Emperequetamento É isso aí A NILDE 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 Guerreiros A verdurão está aqui Depois desse teste Que vocês viram Olha a poeira Da cascalheira Olha ali A poeira cascalheira Olha aí Eduardo Não fica com ciúmes não Eduardo Isso aqui foi um movimento Friamente calculado Beleza Agora vai passar Vocês viram A gente fixou o painel Olha só Guerreiros Olha isso aqui Olha o painel Olha só Bom Vocês viram O som do silêncio Eduardo Você lembra um detalhe Que aqui O painel estava em cima Do contagiros Você lembra disso Que essa aba superior Estava aqui em cima Então A gente arrumou Eu esqueci de mostrar antes Mas está bem Aí guerreiros Aí guerreiros O seguinte Vamos Vamos fazer o seguinte agora Vamos Lavar ela E passar agora Para a parte de finalização Com o emperequietamento Que é Onde está A rabo 4 do Murilão Fazendo o emperequietamento Da caminhonete Olha aí Olha a parcela de freio Como é que está ficando Está aí Aí vai receber Uma mão de tinta De cera Aquele está ali Guerreiros Para finalizar Quando ele vai buscar Está prontíssima Beleza Guerreiros Testada E aprovada Agora Nós vamos começar O momento mais esperado Da semana Pergunte ao migo E o mecânico Netão Pergunte ao Vamos lá Vem aqui Vamos fazer direito Vamos fazer certo Vem Vamos começar Que fatiguiza é essa Por que essa fatiguiza Vamos começar agora Pergunte ao mecânico Netão E é o perito Fático Mig Para nossa alegria Grande momento Mais um sabadão E com vocês Pergunte ao perito Migo E ao mecânico Netão É isso aí Oh Fala a verdade Esse sabadão Foi top Não foi Guerreiros Teste da verdurão Lá na cascaleira Sensacional Guerreiros Vocês percebam Que no teste Eu tenho que ser comedido Eu Eu Como é que é Eu exijo Da caminhonete Certo Eu Submeto ela Esforço Mas Moderado Friamente calculado Em ambiente Controlado Vocês viram Eu posso também sair Salma Que não Dá mais a dor no coração Dos inscritos Que também Que ciúmes Não fica Beleza Então vocês viram Sensacional Verdurão Subiu Naquele 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 topo É no vídeo Eu acabei de editar o vídeo E no vídeo Não dá dimensão Guerreiros É alta aquelas rampas São altas O vídeo fica mais Mais Maneirinha Mas na vida real E é autona pra caramba Entendeu E aí Olha só que interessante Naquela segunda rampa Aquela que enganchou O rabicho traseiro Ali no ângulo de saída Que eu expliquei pra vocês Durante o vídeo Sem o olhinho do motor Se por acaso Ela estivesse submetida Numa situação como aquela Ia piscar a luz do óleo Também Ia faltar pressão de óleo Daquele momento ali Ia faltar pressão Em momentos como aquele Entendeu Então por isso Vocês viram Tudo reparo Guerreiros E com a caixa de direção Nova Ficou sensacional E agora o Eduardo Vai mandar pneus pra ela Vamos montar Balancear Ajeitar tudinho O caminete O painel Vocês viram Nossa Tirando aquele painel Em curto Que dó Que dó Esses caras Vinte anos Não cuidam Que a minha net Os nomes anteriores Mas enfim Tá ficando Protocolo ágil Beleza Guerreiros Nota dez E pra começar Vamos começar O coice do netão Vamos começar com ele O chá de boldo Porque vai ser amargo Assim lá longe O tal de latex Fala assim Quinhentos mil Eu coloquei Uma redundância Na capa do vídeo Da mesma maneira Que você escreve Um mil reais Quando vai prestar Um cheque Com H Você faz essa redundância Tem uma redundância Pra chamar a atenção Que é impactante Aí ele falou assim Olha o que o cara fez Quinhentos mil quilômetros Igual a quinhentos bilhões De quilômetros Ou seja Quinhentos mil Mil quilômetros Ou quinhentos mil Enfim Falou assim Não sei o que Ô velho Vai lamber uma rapadura Vai Lamba uma rapadura Pra parar com essa amargura Toda cara É muito Você toma chá de boldo Demais É chá de boldo O chá de boldo Muita amargura O outro Mais um da turma Dos malvinos Olha o que o Dedé falou Mas se tirar só a tampa Do cáter e filtro Só sai metade do óleo Mas teu reservatório Ainda entendo do torque Que não saiu Ah Dedé Vai lamber rapadura Junto com chá de boldo Vai meu filho Você assistiu o vídeo Você viu a diária sendo feita Você viu que no retorno A gente lava Aqui nesse vídeo Esse vídeo agora Você viu que Lá no retorno Sai limpinho Troque 100% Ou você acha Que o comissão de torque Tem um reservatório dele Específico Me fala onde é Tem Hein Dedé Se tem um reservatório Só do ponto de torque Me mostra onde é Na sua cabeça Dedé Hã? Pra finalizar O Pinóquio O Noni Ele falou assim Tem siena Com 800 mil tonos Rotados E nem diz Ué Toma do malvindo Mentiroso Siena com 800 mil Beleza O Pinóquio O Pinóquio O Pinóquio faz o seguinte Pega esse siena aí E manda pra sinopio aqui Um mês Manda pra cá Manda pra cá Cês viram aí Cês viram aí O uso do sinopio Cês viram Cês viram Viu a quebra branca aí Tá ligado Cês viram Manda o siena Manda É que nem a Rai Luz Incrívelmente vermelha Dessa semana Tá com 370 mil quilômetros Não é passeando não Não é indo pro shopping não É naquele ritmo Que cês viram de trabalho ali O dono dela É um cara bem Zudão Igreja Gauchão Brabo Eu vou ver se ele Se ele faz um vídeo Pra mim Eu acho que ele vai mandar Lá Eu vou ver se faz um vídeo Dela em ação Vamos ver Deve só um vídeo Da Rai Luz Incrívelmente em mediação Vai ser top né Muito bem guerreros E assim finalizamos A sessão Coice do Netão Começando Essas perguntas De hoje Agora tem o Brunão O Brunão Já que ele tá Colocando um apelido E ele é vendedor Ele é vendedor Da lição Só pode Ele só pode Olha o que ele falou aqui Rai Luz Antiga era boa Mas se deitou na fama E foi ultrapassada Pela concorrência Que oferece opções Hoje mais interessantes E até mais baratas Pode vender mais Mas é uma das piores opções O Brunão Sério Brunão Não Sério Brunão Rai Luz Antiga que era boa Essa aí é uma 2013 Ou pra você é uma 2013 antiga Pra mim 2013 é modelo garboso 2005 de antes eletrônica Eu não considero antiga Antiga pra mim Só uma modelo garboso Na minha opinião de mercado Aí o Brunão Que é vendedor Que fala da Rai Luz Cara essa Rai Luz aí Que revisa essa Rai Luz Do vídeo Colêmico da semana Eu Naquele momento que eu gravei O meu vídeo Deixa eu responder O Brunão Pira Brunão Você quer falar de um gabanete Com 500 mil quilômetros Que na verdade tem 700 Que andou Com boa parte sem marcar Com esse uso brutal Você vem falar Que não é boa ainda Cara Você não tá vendo Que a sua ideia Não corresponde à realidade Você tá parecendo o Datafolha Sabe disso O Datafolha Vou chamar agora De Datafalha Não Datafalha O Brunão Isso é o Datafalha Isso é o Datafalha Você não tá vendo Que o que você tá falando Não corresponde ao vídeo Que tava sendo mostrado E no vídeo que você tem mostrado Na quarta-feira Tem um Hilux das Nova Com 370 mil quilômetros Datafalha Pelo amor de Deus É verdade Aí Guilherme Falando da Rádios 500 mil Não vai ter um vídeo Eu separei um comentário Pra falar sobre isso Deixa eu chegar lá no comentário Dilson Schweresmann Vou partir da premissa Que cada um faz o que quer Com o seu carro Sou engenheiro mecrano Que trabalha com fabricantes diversos Todo e qualquer óleo Fluido Aditivo Sofre Sofre deterioração Logo Além de empenho Cria borra E por aí vai Fluido de freio Direção Idem Repito Cada um faz o que quer Com o seu carro Afinal As oficinas Presente do serviço E as fábricas Querem vender peças Pronto Ele falou isso Nos shorts Os polêmicos shorts De troca de óleo De câmbio manual Vocês já sabem Que agora o YouTube Tem opção shorts Aí nós temos Nossos vídeos canônicos Segunda parte Sexta e sábado E A live da terça-feira Na quinta-feira Teve a aula da bosta O Miki estava na aula Você deu aula Deu aula Aula do dedé Aula do freio Tem que falar aqui Pessoal Foi top Fala aqui Não dá um tal Vem Fala alto Pessoal tem muito Amor E aí Tem os shorts Shorts não tem dia Não tem hora Tal Geralmente Estou colocando a parte Da manhã E aí é um short Um minuto Cinquenta e nove segundos Certo Aí Vários Diversos assuntos Acontecimentos Respaldo de garantia Ou não Enfim E nesses shorts Os de Troca de óleo De câmbio manual São os mais Polêmicos É A casa de milhões De visuações Todo mundo dá opinião E eu Corroboro com o Dilson Aqui O Schwermann Por que? Cara O carro é seu Eu estou mostrando A realidade dos fatos Se você não quer acreditar em mim Não acredite Não acredite Mas a verdade é uma só Não é duas Precisa trocar óleo de câmbio Precisa gente Não adianta E não é só Gente Trocar óleo de câmbio Quando você coloca óleo de câmbio Quem já trocou Sabe O câmbio fica mais macio As trocas Os engates melhoram Tudo melhora Beleza? Pronto Cada um faz o que quer E troca de óleo de câmbio Manual de carro Que é aquele óleo 80 Né? Estou vendo que tem ali Para mostrar para vocês É um óleo 80 Não É um óleo 80 É um óleo 80 Gente É um óleo barato Mesmo que você vai dar Do litro Pelo amor de Deus Para tocar a cada 50 mil km Vai dois e média Nesses carros aí Erbit Calpa Netão Tem um SW4 Ano 98 Atualmente com 196 mil km Quase de 197 Ando pouco Mas não troco por outro Troca o óleo do motor de filtro Com 5 mil km Está correto Ou aguenta uma quilometragemagem maior Motor 3.0 Turbinada e interculada Mês que vem Vou viajar por todo o Nordeste Com certeza Vou ultrapassar os 10 mil km Voltados Um grande abraço Erbit Parabéns pela sua camionete Eu sou um fã De sua camionete Tanto eu sou fã Que a compra da garbosa Iniciou-se Eu indo comprar um camionete Igual a sua Certo? Na minha opinião Na década de 90 É o melhor SUV Ainda mais a diesel Toyota 4x4 E Belíssima pergunta Primeiro Você está perguntando Qual o óleo você está usando Mineral ou sintético? Eu Eu Se fosse minha Eu adotaria um sintético 10, 40 E continuaria trocando Com 5 mil km Mas vamos lá Já que você vai fazer Esse implementar de 10 mil E fica ruim Você parar no mesmo caminho Para trocar o óleo Em uma cidade Que você não conhece Aí chega lá Talvez não ache um filtro Que você usa Não ache a marca de óleo E você levar uma troca Dentro do carro Vai tomar espaço De bagagem Certo? O que eu faria? Eu colocaria Eu fazer uma troca Antes de sair Com óleo 10W40 Da Repsol Da Repsol Na sua cidade Você vai ter Repsol Ou motor mobil E colocaria um Bardal B12 Premium Eu coloquei um desse aqui Vai gastar os 10 mil km Fala aí Toda anda bem Com Bardal Pode vender agora Hora de vender Vai vender pro Ebit agora Passando Carro Qual que é o nome desse triste? Van Caminhonete Caminhonete, sub e van E esse aqui? É van Caminhonete, sub e van Caminhonete, sub e van? Isso Sub e van Para o motor Esse produto da Bardal aqui Ele tem todo o pacote de aditivos Do Bardal B12 Turbo tradicional E mais o condicionador de metais Que é esse outro produto aqui Então eu faria isso Eu colocaria um Obficante de qualidade Sintético 1040 E um upgrade Nele Através de um Bardal B12 Premium Aí eu faria essa viagem Na ida e na volta Lembrando Que uma viagem dessa Quando você percorre Alto quilometragem Seria normal baixar o óleo Aí você leva um litro Do óleo que você trocou Que é bem melhor Um litro que uma troca Para uma possível É como diz o gaúcho Emendar o óleo Uma possível emenda de óleo Se necessário for Certo? Mas se o óleo Ficar entre o máximo e o mínimo É nível Tá ok Beleza? É o que eu te conselho Ou Não né Até eu preciso trocar Beleza Não sei o óleo que você usa Ou leva uma troca Ou tenta trocar Na cidade grande Essas capitais Talvez tenha óleo Talvez tenha assim É que o pessoal Me reclama De que não acha A peça Para essas caminhonetes Entendeu? Beleza? É gente Espero ter te ajudado aí Cara E foi boa viagem Iago Silva Carrinho aguenta desaforo Viu? Cê é louco E reviu um vídeo Da Railook De 500 mil quilômetros Muito bem Esse vídeo que eu separei Vamos lá Um contexto Vou até fazer uma retratação Pública aqui O dono dela No começo Quando eu gravei No momento que eu gravei o vídeo Esse cliente Ele estava Tirando os orçamentos A gente fez os orçamentos Para ele Ele foi tirando peça E falando para trocar Só uma peça No final das contas Ele falou para trocar Só o cartão dianteiro Que ele já tinha comprado Aí que eu fiz o vídeo Falei Poxa O cara não quer arrumar o carro Aí por isso que eu falei O que que o cliente quer? Após o vídeo Ele atualizou o serviço Completo inclusive Começou Com a parte De De suspensão Vocês viram E depois Agora já está o motor fora Cabeçote tirado Vocês vão ver no grande vídeo Até o grande vídeo dela Então Eu deveria ter focalizado A argumentação Do vídeo Na qualidade Da Hilux Do que No comportamento do cliente Que aí Ele foi equivocado Da minha parte Mas Eu sou humano E pelo Desenrolado Do orçamento Deu entender Que ele não queria arrumar o carro E ainda falei no vídeo Como é que essa caminhonete Assim ainda chegou A 500 mil quilômetros E na verdade Ela tem 700 A caminhonete tem 700 mil quilômetros Que ele comentou comigo Que andou muito tempo Com Com o Velocinho Quebrado Algum tempo Então ela passou De sair já Mas está marcando O painel 500 mil E ainda assim Chegou Firme no propósito Aqui Beleza Guerreiros Vocês vão ver No vídeo dela E eu falei Me desculpa Eu não queria Denegrir Se você Nem nada Mas é que No contexto Que eu gravei o vídeo Estava nesse pé De tira tudo E faz um bate E deixa aí Que aguenta mais um tempo E aí Me levou a entender Que eu queria fazer Um serviço completo Mas não Aí depois ele falou Que estava passando A raiva com a oficina E tal Eu queria fazer aqui Eu falei Então agora Para ter uma experiência Positiva conosco Já na primeira vez Se ouviu esse vídeo Apresentando o caminhonete Terá um vídeo Do círculo do motor Que você vai ver Que vai valer a pena E a gente já fez O protocolo aga nela Já lavou aquele cofre Do motor Já desmontou o motor Já pediu peça Já chegou peça para ela Então vocês vão ver Em breve Um vídeo Dessa caminhonete 500 milímetros Após o protocolo aga Beleza, Guerreiro? O Mig Surpreendendo Com o seu equilíbrio Olha lá Ele botou em cima Uma tampinha aqui embaixo Aí colocou aqui Jujo Zé É bonita Mas será Que é melhor Que é melhor Que a Toyota Falando de Toyota Então você viu Que há duas semanas atrás A Toyota Suspendeu a produção Por tempo Em determinada Da Hilux Da FW4 Por causa da crise econômica Falta vários componentes Para a montagem E aí Guerreiros Eu e James White Nós estávamos trocando Dessa semana Sobre Vocês sabiam Que os caminhões Vão aumentar Para o ano que vem Por volta de 20% a 25% O valor de venda deles Por causa da nova etapa Da agenda ambiental A tecnologia exigida Para atender as normas Vai aumentar o preço dos caminhões De 20% a 25% É um absurdo Né gente É um absurdo E aí E lá nessa matéria Diz assim Em algum momento A matéria fala assim E é previsto Um aumento Das vendas Dos caminhões Para o último trimestre De 2022 Devido a esse aumento Para 2023 Mas os caminhões Estão sem Estão sem semicondutores Então a demanda Será maior que a oferta Vai aquecer do mesmo jeito Gente eu acho Eu sou meio Eu sou meio Conspiratologista Para mim isso tudo É um grande engordo Grande Grande Um grande Um grande Estratagema Para vender Mais caras coisas Porque não pode Cara Gente Beleza Passou uma Uma crise Ah tá Guerra na Rússia Não sei o que Não sei o que Aí acaba A pandemia Acaba a guerra na Rússia E continua Essa crise Aí inventa Outro motivo Para ter crise Ah tá com crise Agora Porque a rainha morreu Ah tá com crise Agora Porque não sei quem Foi preso Ah tá com crise Agora Tudo vai ter uma crise Poxa vida Então parece Tudo meio Planejado Mas enfim Se faltar A Ilux lá Vai ficar Encarecer A Ilux Nova Aqui E pungindo O preço Das usadas E nova Pra cima E fatiqueza Tá acontecendo Fatiqueza Eu acho que é porque Estrela Não vou parar de fatiqueza Luiz Alberto Ulliani Netão é muito bom Nos vídeos dele Muito obrigado Muito obrigado Aproveitando Tem uma pageira esporte Dizem tomate Com 130 mil quilômetros Funcionando perfeito Anda muito Tratada Pão de ló Mas só faz 5 e meio Lí na cidade E 8 na estrada Esse consumo está certo E ajudem aí Luiz está um pouco Exagerado Você da sua cidade Tem um bombista De confiança Eu mandaria Calibrar os bicos Inclusive A revista Quatro rodas Fez um daqueles Aquelas matérias No final Ali A boneca Foi que você furou O vidro aqui Olha a fatiqueza O mig furou O vidro Do produto Não tinha vida Não Furou Porque se bateu No chão Furou Uma fatiqueza Aconteceu Fiu Viu aí Fatiqueza E agora Como vocês ficam Isso do boi O boi O que Eu nem apresentei Não Vai apresentar furado E aí Naquela sessão Do consumidor Lá no final Tinha uma vez Uma matéria Lá sobre os bicos Desse motor 456 Portanto Está na hora De mandar calibrar Os bicos E regular As vaulas Dela Beleza Pode fazer isso aí Marcos Pereira Kkkk Então Ao 5.22 do vídeo Soltaram um barulho Muito estranho Na gravação Acho que foi um pulo Muito bom saber Que a Toyota Não tem para ninguém Não é Guilherme Daquele abraço a todos Sou Marcos Pereira Não foi não O que acontece O Jonas O Jonas Cândido Contou Foi o Jonas Cândido Ou o Marcos Pesamento Um dos dois Falou assim Na hora que fez o barulho É que a turma dos mal-vindos A trilha sonora deles É essa É o barulho do peida Dele Entendeu E aí O cara falou Acho que foi o O Pesamento Ou o Cândido Falou assim Na hora que fez o barulho Lá na cadeia Se está assistindo o vídeo Eles olham Quem foi Quem foi Mas foi no vídeo Mas é a trilha sonora Da turma dos mal-vindos Toda vez que a gente fala Turma dos mal-vindos Faz o barulho deles Perdão Márcio Coelho Tem um ralucos de 2015 Troquei dois amortecedores dianteiros Genérico E agora estão rangendo muito O que faz? Será que é as bucha? Márcio Coelho Cara, você falou genérico Você foi de marca ruim, cara? Claro que é amortecedor ruim, velho Amortecedor ruim é genérico Eu não entendi o genérico Genérico você que falou genérico Você é esse original O canal ou esse genérico seu Você está falando que é Amortecedor De marca Fática Eu não entendi Mas de qualquer maneira Manda ver as buchas De baixo E as de cima As de cima do canal Você já vira Falando diversas vezes Colocar de pneu, né? Quem acompanha o canal sabe Mas não coloca no seu carro Não, pô Se tem um ralucos É a melhor de ralucos, pô Mantenha ela com A tom de ló Como disse o nosso amigo O Luiz Alberto Mantenha a pola de ló, cara A ralucos 2015 É a melhor de ralucos Até agora Da eletrônica As Garboso 2000 e 2001 É o melhor ano Na verdade 99 e 2001 Porque são a mesma Do caminhonete Mas compensa a venda Existem profissionais E profissionais Pelo serviço Que foi feito Nesse copo Do motor Ele lateral esquerda E imagina-se que Primeiro O dono não quer gastar muito Em serviço Mas quer serviço feito Segundo Falta dizer Ou escolher Quem der fazer o serviço E terceiro Tanto faz Mecânica é tudo igual Acredito que se tem Uma caminhonete Como essa Provavelmente Usa no ganha-pão Cada dia Não deveria medir gastos Na manutenção Senão seria o mesmo Colocar dinheiro No saco furado Essa está O jeito que vem Pesando os carinhos Da Agui 4x4 Esse BD é melhor Que o meu trio Mas Percebento aí Realmente Nesse caso aqui Eu ainda não sei Exatamente O pessoal Depois do mal entendido Pelo vídeo Meio criticando O cliente Mas Tipo assim Foi o que ele me fez A crer Porque a gente passou Um orçamento Ele foi tirando tudo Que não precisava Que não precisava Que não precisava Eu falei Eu não quero arrumar Eu ia falar Não pode levar o carro Aí que o final Ele foi fazendo Foi autorizando A gente foi falando Só com essas marcas Ele foi colocando Vocês vão ver no vídeo dela Tá usando uma sua caiaba Na frente lá agora Entenderam? Com as buchas de pneu Como a gente sempre faz E o giro do motor Tá sendo feito agora Pedindo peça tudo original Ele vai fornecer Então Não sei exatamente Qual aconteceu aqui Agora Essa camionete Vai Se Deus quiser Nós vamos acompanhar ela aí E Já pensou Essa camionete Chegar a um milhão De quilômetros Aqui na Agui 4x4 Sensacional Semacional Espero que ele goste Depois da experiência Do serviço pronto E continue Que ele é de outra cidade Também Tem esse agravante Ele é da cidade A 11 Do 100 Com o Sinop Então Às vezes Não vai ficar vindo aqui Fazer serviço Como a Enquanto Escrevendo Vermelho Que é da cidade Mas vamos tentar Beleza? Pedro Silva Grande netão Dá gosto de assistir Seus vídeos Só pela forma Como você respeita Com seus clientes Tudo feito Nos mínimos detalhes E são pequenos detalhes Que fazem toda a diferença Meu sonho É ter uma oficina Nesse padrão Aqui em Brasília Para ele levar Minha camionete Top demais Grande abraço Obrigado pelo ano Gil O Pedro Silva Falou até uma frase Que eu sempre dizia Antigamente Pequenos detalhes Fazem uma grande diferença Guerreiros No final A gente termina assim Respeito por você Respeito por sua camionete É verdade A gente tem respeito Pelo cliente E respeito pela camionete A gente entende Que camionete É ferramenta É sonho E é Muitas famílias Ou dependem dela Ou tiveram Uma realização Pessoal Familiar Através dela Portanto Um carro Como o Camionete Merece todo o respeito Ele carrega Uma carga emocional Muito grande O Camionete Entenderam? Porque geralmente É sonho Ou é ganha pão Ou é ferramenta Então tem uma responsabilidade A mais Do que um carro normal Não sei se vocês estão entendendo Essa parte filosófica Da manutenção Que a gente vai aprendendo No dia a dia Portanto Muito obrigado E realmente A gente tenta Demonstrar O que a gente fala No nosso serviço Beleza Pedro? Tamo junto Sábado passado Eu falei dos olhos Da Repsol O 10W60 O 5W50 E o 040 Certo? E falei que ia comprar Eles Para colocar aqui Para vender hoje Mas eles são Uma motora gasolina Cara Olha Não serve Não serve Não serve Não serve Só para ser Não serve Só para ser Não serve Não serve E aí O que aconteceu Então a gente fez O que? A gente É A gente Não comprei Beleza Eu falei Que eu não comprei Não comprei É para gasolina Vocês que são Tem caminete V6 Eu meteria O 5W50 Se eu tivesse Uma V6 Ou na gasolina O James White Já falou Que vai pensar Nisso aí Entendeu? Ah Muito grosso O lombo é meu Se eu colocar Numa caminete Minha O 5W50 E até qualquer zebra O lombo é meu De quem é o lombo? Rogério Gualda Hilux É top demais Depois de 500 mil quilômetros Chega na oficina Rodando Se fosse outra marca A gente tinha acabado Aí ele mesmo O Datafalha Olha o que ele falou Que o Datafalha Brunão Datafalha Hoje não está assim Motor cheio de problema Por conta das gambiadas Que fizeram Para ganhar um pouco Mais de potência Passou a beber muito Travamento do câmbio Nunca ouvi falar Isso aqui Essa do câmbio Que eu não quero falar Fora a inspeção De carroça Que continua fazendo Capotar Aperta o boleto Traseiro Seguro caro Revisões caras Que eu tenho De menos Blá 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 O Brunão é vendedor De Nissan O Datafalha Ele está vendo Uma realidade E está negando ela Entendeu? O Datafalha é assim Ele vê uma realidade E está negando ela Impressionante Tem essa Que a própria caminete Ele tem 500 mil pilotos Provando que ele está enganado E a Rai Lugas Incrivelmente Vermelha Que também Passei essa semana No canal E prova Que o Datafalha Aqui Está mais por fora Que a casca de coco Está mais por fora Que a região glútea De indivíduo indígena Via sua água Netão Não deixe nos contar Como ficou a situação Se o dono acertou Arrumar tudo Ou não quis E a gente queria saber O valor de tudo Eu vou ver Se eu falo O valor aproximado dela No final Via sua A Rai Lugas De 500 mil quilômetros Dessa semana Ela que foi A menina Dos olhos do canal O cliente Mandou áudio Para nós Meia noite Depois de assistir o vídeo De outro jeito Eu vim retratar com ele Retratei no vídeo Estou me retratando agora Como eu já Repito Eu achei que ele ia fazer Falei Pô, o Ricardo Quer fazer Então Estamos fazendo Via sua Aguarda no canal Em breve O vídeo completo dela Eu vou explicar Para vocês E falo O aproximado dela Quanto ficou É mesmo? Guerreiros Agora que eu vi O Via sua Foi a última Pergunta de hoje Portanto Vamos encerrar Mais um pergunte A mecânica É tão mecânico Migue Ah Muito bem Senhoras e senhores Muito obrigado A todos Essa semana Foi toque demais Vamos agarrar na orinha Família Nosso maior patrimônio As caminhões Estão encerrando A Rave 4 Está aqui pronta Certo? Está aqui prontinho Na minha frente Deixa eu mostrar para vocês Como é que ela ficou Vamos lá Aqui ó A Rave 4 Está aqui pronta Prontinha Olha aí Murilão Como é que ela ficou Está emperequetada Olha só Olha aqui Olha lá A pinça A traseira aqui Olha a traseira Olha lá Pintamos os parabarrinhos ali Mão de cera Adesivo do canal Prontinha Beleza? Aqui está essa Hilux Que está fazendo Essas manutenções aí Essa aqui ó Tem o adesivo do canal Nela ali Que está fazendo As manutenções Do Vocês viram O barulho do banco traseiro Essa aqui está pronta também Acho que está Acabando de acabar Essa aqui Está na reta final Olha o banco traseiro Como é que ficou Sensacional né? E aqui ó A caminhonete Que está fazendo o serviço De 500 mil quilômetros Está aqui Ela estava ali Naquele elevador Mas como vai esperar A peça chegar Já tiramos ela para cá Vai esperar a peça aqui agora Certo? E aqui a verdurão Olha a verdurão aí Já começou o emperequetamento Uma mão de cera Já foi dado Vamos lavar Montar pneu novo Enfim Vamos dar aquele talento nela A verdurão ficou sensacional Gente Beleza guerreiros? Ô mig Vamos encerrar o vídeo Mig? Nota 10 E aqui ela mesma A garbosa Olha aí Como é que ficou Tão garbosa Garbosa Tão garbosa Diogão e Everton Aqui Olha lá O mig E aqui o S10 Que tem o vídeo Dela Essa S10 Que quebrou a corredentada Olha o menino chinês Está dando talento Ali no motor Olha aqui Protocolo águia Guerreiro Olha isso Mas essa S10 Tem o vídeo dela De 500 micrômetros Tem o vídeo dela Enfim Show de bola? Show de bola Vamos encerrar o vídeo Então Onde vamos encerrar Esse vídeo De ano de sabadão Aqui Vem Agora você me empurrou Vocês viram a fatiqueza Aí Vocês viram que fatiqueza Me empurrou Não foi de frente Foi de Empurrou Vamos sentar lá No seu quadro Então Você não me derrubar Vamos Vamos lá Isso Quero ver se me derrubar Agora sentado Aqui Vamos Vamos encerrar o vídeo Vamos lá Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Carnauria do MIGS Tchau Tchau